Eu ligo a TV e quero saber sobre o meu dia a dia, Valdir e você, ai que gostoso, Valdir e você na Vibe Mundial, a rádio que toca a sua vida. Já liga, comece a ligar participando, porque vai falar diretamente comigo aqui, dando aquele bom dia, de que lugar você tá ouvindo a Vibe. Aonde a Vibe tá tocando o seu coração e tocando a sua vida nesse momento, 10 horas em São Paulo, 3171022132624490, quero dizer, 10 horas em Brasília, tá bom? Para todo o nosso país, porque o nosso programa começa com muito amor e com muita alegria. E não esquecendo que novembro é um mês especial, porque se comemora um mês da consciência negra. Bom dia, doutora e amiga mais poderosa, taróloga, a mulher que sabe todas as coisas, que sabe tudo, está aqui em São Paulo novamente. Bom dia. Bom dia. Tudo bem com a senhora? Tudo bem, o senhor, tudo bem? É, as suas previsões aí foram em cima, hein? Diz que o nosso presidente, o ex-presidente Lula, já tava pra sair aí no começo de novembro e a sua visão aí é maravilhosa, como sempre. Aluno do Pai Valdir só pode, né? Foi criado aqui nas mãozinhas do Pai Valdir, aí foi pros Estados Unidos, foi lá pra Santos, que levei a senhora pra lá, também fez muitas previsões maravilhosas, orientações nas cartas, que bomba aí, não é? É, mas é bom que realmente eu, como o senhor falou, né? Quem passa com o senhor, quem realmente faz os cursos, que os cursos são maravilhosos, a gente aprende muita coisa. E é lidar com as pessoas e realmente a gente vai cada vez adquirindo mais conhecimento. Porque o senhor tá sempre presente nos dando orientação, sempre quando nós precisamos, é só ligar que o senhor tá de braços abertos pra nos receber. E a senhora me fez um convite de novo, porque tem muita gente ligando, que quem gosta de verdade da espiritualidade, ou tem uma espiritualidade, uma visão, quer fazer um curso e aprender. Só que eu acho assim, eu nunca dei curso, né? A gente prepara uma pessoa pra ver primeiro qual é a gradualidade dela, a espiritualidade dela. Porque não é só fazer um curso, é? Não, não é só fazer curso, não. Não adianta fazer curso e aprender, aí vai lá, pega o símbolo, pega a carta, depois a pessoa não quer mais, encosta as cartas, para. Não é brincadeira, não é? É que é tudo pra lá. Realmente, eu acho que, como o senhor falou, tem que ter uma orientação, a pessoa tem que fazer uma consulta com o senhor, pra ver se realmente a pessoa tem esse dom, se ela realmente tá querendo levar sério a espiritualidade. Porque é uma coisa muito séria, não é brincadeira. As pessoas querem conseguir as coisas de um dia pra noite, não é isso. Então, é como o senhor falou, a gente fala curso, não pode falar, mas tem uma orientação espiritual, que é muito séria. E eu preparo direitinho, né? Eu preparo. Tenho preparo muito. Então, a senhora me chamou, um convite me fez atenção, por que que eu não faço de novo mais um grupo aqui em São Paulo? Já que eu tô voltando aqui pra São Paulo, esse mês do final do ano, já tô me preparando, né? Pra um lugar maravilhoso, que eu quero já chamar a sua atenção. Eu quero mandar um abraço pra professora Bebel, que é uma das grandes deputadas aqui na Assembleia Legislativa, e que dá o direito, né? E luta pelo direito do professor. Então, você que é professora, professor, merece todo o meu respeito, o meu carinho, e espero a Deus também, que dentro das normas, né? Todos os meus amigos da Polícia Militar, da Polícia Civil, que estão me ouvindo agora, que tem muita audiência, muito delegado, passou a ouvir o Pai Valdir. Então, eu quero mandar um abraço pros delegados de São Paulo, meus amigos da Corrigidoria da Polícia Militar, que eu tenho muitos amigos, viu? Mandar um abraço pro Coronel Telhada, o Coronel Camilo, que é uma das pessoas maravilhosas, e os senadores em Brasília, que gostam do Pai Valdir. E, estendendo o convite, eu falo pro meu público, que mais uma vez eu fui chamado pra sair candidato em São Paulo como um vereador. Eu nunca aceitei política, a senhora sabe, né? Eu sei. Mas a minha comissão, a minha gestão, nesse momento, toda a minha assessoria, fala, por que não? Por que que o Pai Valdir, por que que um sacerdote não pode representar uma cadeira na Assembleia Legislativa? Pode, tranquilamente. Você acha que eu devo aceitar ou não? Eu acho que eu devo aceitar, sim. Eu vou fazer uma pesquisa, eu vou fazer uma pesquisa no meu site, direitinho do Pai Valdir, e as pessoas podem colocar uma mensagem no WhatsApp pra mim, o que que é importante, né? Por que seria o Pai Valdir importante? As pessoas querem que o Pai Valdir faça alguma coisa, né? Até me pediram pra ser candidato a prefeito. Eu digo que não, é muita coisa pra mim entrar logo de cara prefeito de São Paulo, porque, por mais que eu trabalhe com o público, eu quero mandar um beijo carinhoso pra Zona Leste, que eu sou muito amado. São 27 anos no rádio, e eu nunca aceitei um convite ou pra mim poder fazer alguma coisa, desde que eu já faça um trabalho político dentro da sociedade, né? Grande o trabalho. Mas eu nunca me interessei pra sair candidato. E venho mais uma vez o convite, quero agradecer aí, não é? A todos meus amigos do PT, que sempre também prestigiam o Pai Valdir, do PSDB. Eu não tô aqui buscando partido, né? Tô buscando um lado social, um trabalho que eu faço de peso, e que a Zona de Casa tem muito carinho por mim, e agradeço. Então, eu vou pedir pra Zona de Casa, mandar uma mensagem pro Pai Valdir, eu vou escutar o meu público. Se o meu público votar que sim, aí eu vou pensar ainda até, eu tenho tempo até dia 15 de dezembro, pra tomar a decisão, se eu entro ou não como vereador em São Paulo. Mas se eu decidir entrar, sabe que é direto, né? Porque muita dona de casa em São Paulo tem muito carinho por mim. Então, não é hoje que eu tô aqui na vibe mundial. São 27 anos trabalhando diretamente com o povo, com a sociedade, com os bairros de São Paulo, e eu vou ficar muito feliz. Se a dona de casa, o meu amigo caminhoneiro, meu amigo taxista, tanta mulher linda hoje taxista, que ama o Pai Valdir, as enfermeiras, vai tudo votar no Pai Valdir ou Valdir de Oiar, que é a mesma pessoa, né? Eu acho que não gosto de me aparecer, Pai Valdir, uma coisa muito mais pessoal, não é? Mas o Valdir tá aqui pra dar orientação, pra ensinar as pessoas, hoje, e fazer um trabalho bonito. Se Deus abençoar os orixás V, que é um caminho bom pra mim, eu vou aceitar o convite, sim, e eu vou sair por um partido aí dos trabalhadores. Por que não? Eu gosto. Eu acho que tá na hora de um país voltar, né? Quero parabenizar de volta a soltura do meu amigo do Lula, né? Que graça foi linda a festa aqui em São Paulo. A Gleits, do partido, que é a presidente do PT, ou enfim, todos os vereadores, deputados, senadores do PT, porque não é só julgar o partido, né? As pessoas têm que aprender que cada um tem um caráter, e a vida é assim. E esse é o valor, né? Alguém vai falar não pra você, um vai falar que você é magra, que você é feia, que você é nojenta, ou ele vai falar que você é bonito, que você é gostoso, que você é cheiroso. Você toca o barco, olha pra frente. Não é assim a vida? É assim, é. A gente não agrada a todos. Então, agora são 10 horas e 7 minutos, ao vivo, o Pai Valdir tá aqui, diretamente da Paulista, e eu quero convidar vocês, professores, escolas, que já tá, eu tô num lugar, preparando um novo lugar em São Lourenço, que vocês vão amar o novo lugar do Pai Valdir, viu? Toda a mudança da infraestrutura, da casa, pra comportar as escolas. Então, eu quero chamar a atenção das escolas, e vai ter uma equipe do nosso trabalho, visitando as escolas, os professores, escolas particulares, retiros, né? Que as pessoas possam fazer, os meus amigos padres, nas igrejas que procuram lugares pra retiro, as igrejas que procuram lugar pra falar com Deus, a natureza. O Pai Valdir não tem preconceito de nada e de ninguém. E eu quero você comigo agora, 31710221-3262-4490. E esticando o meu convite, dia 21 de dezembro, agora, o Pai Valdir faz a festa de encerramento do ano e uma festa de confraternização. E mais uma vez eu volto a dizer o que é importante, Pai Valdir, esse encontro, pra que nós possamos entender o quanto é importante o grupo, a sociedade, a troca do peso da dor. Por exemplo, deficiências, dificuldades, tristeza, depressão, mau agúrios, pessoas que não andam bem, ou que estão bem, mas que conseguem, queiram trocar seus trabalhos, seus postos, mudar de escola, né? Eu torço pra hoje quem vai fazer o Enem, fazer positivamente, não esqueça a caneta, leva a canetinha preta, não azul, não sei por que agora mudou, né? Não azul, é preta. e não leva o celular, leva, mas desliga, não deixa tocar, porque tá sério o regulamento. Tocou o telefone, você tá fora, tá eliminado, da sua vitória, da sua vida, porque o Enem, hoje, pra você, é tudo que você quer, é um sonho, né? É um sonho. e que você faça uma prova maravilhosa e que você tenha esse êxito na sua vida, tanto que você espera. Como é bom a gente lutar por o ideal e não brincar. É uma pena que você hoje se forma e não tem trabalho, né? Você vê a Ford, manda um abraço aqui, né? Pra ABC, já fechou as portas e foi embora. É um lugar que não incentiva empresários e cadê o emprego, né? O desemprego aumenta, a zona de casa aí que precisa trabalhar como diarista hoje, tem que enfrentar também essa dificuldade porque muita gente cortou a empregada doméstica, a diarista, pelos custos, né? Ninguém consegue manter uma despesa, todo dia uma despesa aí na casa, 150 reais pra pessoa lavar e passar. Hoje, a zona de casa trabalha, lava, passa, cozinha e a gente tem que limpar a casa dela. Já pensou? Final de semana? Final de semana, porque realmente os custos estão muito altos. Então, não é brincadeira não, querida. Só quem rebola sabe o peso, né? 10 horas e 10 minutos ao vivo, deixa eu atender. Alô? Alô? Quem é? Alô? Bom dia, Francisco. Bom dia. Francisco, fala de que lugar, Francisco? É, Tatuapé. Tatuapé. Meu querido Francisco, tem quantos anos, Francisco? Eu tenho 59. 59. Na sua opinião, eu devo aceitar ou não? Ah, faça aquele que seu coração mandar, né? E o senhor, o que o senhor acha assim, na sua opinião, como amigo agora do pai Valdir? É. Se for pra fazer um bom trabalho, sim, né? Pelo menos o senhor tem, assim, boa intenção com as pessoas, é o que falta aqui no Brasil, na política, né? Político com boas intenções, né? Com o povo, com o país. Eu agradeço a sua opinião. E o senhor fala de que lugar mesmo, aqui de São Paulo? É, Tatuapé. Tatuapé. Quero dar um abraço aí pra Tatuapé, pra toda zona de casa em Tatuapé, que eu tenho muito carinho. E o que que tá de novo aí em Tatuapé? Tem coisa nova aí ou não? Não, no momento não. Eu gostaria de fazer uma pergunta pro senhor. Vamos lá. Como eu também sou umbandista, frequento a Umbanda quase 20 anos, então eu ando com guia assim, no pescoço de saquilinha. Então, por exemplo, quando você vê uma pessoa que é crente, alguma coisa, começa a falar mal da gente, que é tudo macumido. É sério, o senhor tem mais ou menos uma ideia do que acontece, né? Isso é uma porcaria, eu não faço ideia, né? Porque a gente tá lendo a Bíblia, já tá no céu, né? Já foi pro céu, já tá direto no céu, que Jesus já perdoou tudo, mas tudo bem. O que eu quero falar é que ele fala que a gente é macumbeiro. Mas olha, os rituais que tem no Antigo Testamento, maçã de animal, oferenda de sangue pra Deus, aquelas coisas tudo, oferenda de comida, altar, olha, eu que frequento, eu não sou nem idiota pra mim isso aí. Claro, eles sabem perfeitamente. É a mesma coisa, porque de onde que vem a religião de umbanda, que vem da África, aonde que eles estavam na África, e pra cometer conversa, pra quem não sabe, a incorporação de espíritos, desde que o mundo existe, é a forma do lado de lá, ensinar as pessoas do lado daqui, porque senão o homem nunca saberia nada, ou demoraria milhões de anos pra saber como manipular as coisas aqui na Terra. Então essa é uma forma que Deus permite, claro, tudo que existe é com a permissão de Deus, para que o lado de lá, que está mais adiantado, tenha mais conhecimento das coisas, porque quando a gente está aqui, a gente não lembra de nada, quando nasce, e ele vem ensinar a nós, dessa forma. Agora, eles ficam falando que a gente é macumbeiro, e na Bíblia tem, no Antigo Testamento, é mais macumbeiro que em outro lugar. É a minha opinião, tá bom? É, eu acho assim, é só queria, só não corta, pera um pouquinho só, não cortando o senhor, já foi ele, nós é um desabafo dele, né? Devia estar, desabafou aqui, abriu a boca do microfone, falou dos bandidos, falou dos desabafos, eu acho assim, que todo mundo sabe, que cada um tem um direito, né Maria José? Claro, bom dia, pai Valdir, bom dia, já tirou a sua ferramenta da cavala, deixou o rébo da égua, onde? Você acordou com a macaca hoje, bem? Não, pai Valdir, não. Você é tão fina, maravilhosa, e dando patada assim na cara do povo, logo cedo, é brincadeira, dá um bordeiro para o público, é ideia? Bom dia, pai Valdir, bom dia, ouvintes da Mundial. E a senhora, Ademir, o que a senhora acha na sua visão, do que o senhor falou a guardar um bandista? Porque as pessoas têm muito preconceito, e às vezes, mas o que vai resolver preconceito? Não adianta. Cada um tem que ser o que é, não é? Deixa eu ver se tem mais alguém na linha comigo, 10 horas, 14 minutos no ar. Alô? Bom dia, pai Valdir. Bom dia, meu anjinho da guarda, quem é? É a Vanessa. A Vanessa, tu fala de onde, meu anjinho? Estou de socorro, em todo o meu de São Paulo. Olha, fala de longe, aí de socorro, a minha irmã mora aí, manda um beijo aí, um beijinho gostoso, comecei toda a minha vida aí, com Bolinha em socorro, sabia? Não. É, aí tem a igreja, a matriz aí, quando o Bolinha lançou na TV Bandeirantes, eu comecei, toda a minha carreira aí em socorro. Nossa, que bom. Quanto tempo você está aí em socorro? Aí faz uns 30 anos. Nossa, caramba, então você já, então você conhece a festa aí em socorro, no mês de julho, todo ano tem, não é? Conheço. Está boa ainda a festa aí? Está boa a festa Nossa Senhora em Socorro? Está muito boa. É? E o que que manda, meu anjo? Fala com o seu coração, o que quer mandar agora. Aí eu queria uma orientação espiritual, eu queria saber se nós que vai voltar, para me procurar até o final do ano. Antes de você procurar, saber se vai voltar a procurar, porque eu acho assim, você não tem que esperar nada, você tem que gostar de você primeiro, abrir seu caminho, por quê? Porque você tem que estar aberta, como que é a sua nome, meu anjo? Vanessa. 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 Primeira coisa que Deus te fala aqui, algumas mudanças, novidades, você tem, você tem filhos, Vanessa? Não. Qual é a sua idade? 25. 25. Então, toma cuidado, porque você está em um período muito fértil, de muita fertilidade, novas oportunidades te chegando, mais surpresas agradáveis, ainda que você imagina, não é bom? Muito bom. E a vida, nesse momento, ela vai te oferecer, uma grande oportunidade, para você ser feliz de verdade. Agora, por que você não é feliz? O que falta para você ser feliz, Vanessa? Falta eu mesma acreditar, né? Então, eu acho que você, assim, você está esperando alguma coisa, e deixando de ver outras acontecer. Abre esse coração para mudanças, porque elas vão ser importantes para você, nesse momento, e a vida, ela é de mudança. Se não tiver mudança, não tem graça na vida. Está entendendo? Sim. Então, Simone, Vanessa, desculpa, essa renovação, ela faz parte da sua vida. Pai Valdir, o que o senhor vê, nesse momento em mim? Uma figura de uma pessoa boa, que você é super boa, viu, Vanessa? Aham. Você é bondosa, mas está com o sentimento abalado, você tem muito intuição, não sabe usar, e é uma pessoa protetora. Por que você gosta de proteger? Para os outros? Ah, eu não sei, eu tenho essa vontade. Aliás, sempre o seu método, você falou, eu queria mesmo aflorar, porque assim, eu estou com problemas com a minha irmã, porque a minha irmã, ela é casada, e ela amém, se afastou da pessoa de mim. Uhum. E você, dentro do seu coração, você gosta da sua irmã? Olha, gostar eu gosto, mas ela fronta muito comigo, com a minha mãe, ela não gosta que eu me aproxime, assim, ela não quer, assim, eu pego, eu fico, meio assim, triste, assim, porque eu fico pensando, assim, que eu tenho uma dívida, assim, eu gosto muito de cuidar, assim, das pessoas, e eu, parece que ela não quer que eu me aproxime. É, porque você traz essa figura na vida, uma pessoa que tem intuição, muito intuitiva, e também uma pessoa protetora, você gosta de proteger, e talvez, ô Vanessa, ela não, porque essa sua irmã, ela é muito independente, então, no momento que você ficar triste com isso, não fica, procura você fazer a sua parte, tá entendendo? Sim. Procura ter o seu conhecimento, essa protetora que você é, porque você gosta de ser, essa pessoa que protege as pessoas, mas usa isso também um pouquinho para você, para estar presente na sua vida, nas suas ações, tá entendendo? E o mais importante, o equilíbrio que você precisa, agora você precisa de volta, descobrir essa sua figura de bondade que você tem, de sentimentos, de intuição, de intuitiva, de protetora, de mãe, então você traz um espírito bom, deveria dar valor para isso, desenvolver essa sua vida, a sua espiritualidade de verdade, e aumentar a sua força, para você de verdade ser feliz, até para vir essas mudanças, porque você está num momento agora, de mudanças, e as mudanças, ela vem para renovar a sua vida, está na hora de você sair disso, e esperar essa resposta, se ele vai voltar ou não, abre esse coração, Vanessa, e vai ser feliz, vai, deixa as coisas acontecerem, toma um banho, pai Valdir, se você quiser, Vanessa, está me ouvindo? Você pode ligar para a minha produção, vai em qualquer lugar, em qualquer cidade, chega pelos Correios, maravilhoso, Sedex 10Q, não tem melhor, você sabe disso, que o Correio, ele é eficiente, e responsável, não é? E através do, do meu programa, e ainda mais as pessoas, no Correio, tem amor pelo pai Valdir, então, eu quero mandar um abraço, para todos os Correios, desse estado de São Paulo, desse Brasil imenso, que tem um carinho por mim, e que vocês possam, abrir caminhos, então, esse sabão da costa, que o pai Valdir prepara, que nem vai chegar ao final do ano agora, tomar um banho, além de você tirar rugas, tira a ruga, aquela cor acinzentada, amarelada, velhice, preguiça, troca aquela coisa ruim, que tem hora que a gente acorda, tão pesado, não é Vanessa? É verdade. Então, você é uma pessoa que tem intuição, você quer mudança, abre esse coração, pai Valdir, mas o senhor mora longe, está aí em Santos, em Guarujá, em São Paulo, no Rio de Janeiro, eu estou aqui em Socorro, não é longe, eu atendo muito pessoas de Socorro, do estado de São Paulo, Campinas, Jundiaí, aonde quer que esse Ribeirão Preto, o pai Valdir é amado, você sabe disso, né? E o meu programa está aberto aos domingos, que é o Valdir e você, para a gente bater esse papo com o ouvinte. Eu quero trazer mais pessoas no meu programa, abrir porta para vocês, o que eu puder contribuir para vocês direcionar melhor a vida de vocês, que tem muita gente como você, Vanessa, que trabalha certinho, que precisa de incentivo e tal. A sua mãe já não tem força para te dar essa força. Você é sozinha, precisa de um companheiro, de um amor, e voltar a dar uns beijinhos, que deve estar com saudade, não está não, Vanessa? Sim. Que você é danada para beijar, viu? A mulher beijoqueira. Com quantos anos você aprendeu a beijar, Vanessa? Com 15. Quanto? 15. Com 15? Sim. E quando você deu assim, quando a pessoa te deu aquele beijo de língua, assim, o primeiro beijo, assim, você ficou feliz ou não? Você falou, eu quero mais. Eu fiquei, mas eu sofri por um trauma, né? Por quê? Pode contar para a gente ou não? Ah, eu faço uma tentativa, assim de assédio. Ah, e aí é bafão, né? Mas não chegou, prejudicar você em nada, não é? Não. Você conseguiu sobressair nessa situação? Consegui. E depois, você ficou com aquilo na cabeça ou não? Pensando? Eu fiquei, mas aí depois, com o passar do tempo, eu consegui superar. E hoje, você ataca, agora você é que beija, né? Só danado, que você virou beijoqueira, viu? Agora eu fico. Agora você é danado. Desejo a você muita sorte, viu? Muitos beijinhos aí, em socorro, para todos os pessoal que está ouvindo aqui, a Vibe Mundial, né? A rádio que toca a nossa vida. Valdir, as suas palavras são muito boas para mim. Então, se você desejar, liga para a minha produção, que eu vou passar o telefone agora. O Pai Valdir atende consultas pelo WhatsApp, tá bom? Se você quer fazer uma consulta, tá bom? É, se você quer fazer uma consulta mais detalhada, bonitinha sobre o seu destino, que é importante a gente fazer uma consulta, não é? E daí te dá orientação. E assim, o Pai Valdir atende você que está ouvindo agora o meu programa, né, Maria José? Isso. A distância. Então, muita gente quer um banhinho, preparar. Olha, já está fresquinho. O sabão da costa, os perfumes. O Pai Valdir faz guias especiais e lequés, que é fio de conta, para você pôr no carro também uma proteção, afastar mal-argúrios, negatividades, morte, acidente, perturbação. Agora, chegar ao final do ano, é maravilhoso. Gente, dia 21 de dezembro, o Pai Valdir faz a festa de confraternização. Vai ter muito chope da Brahma, viu? Eu quero fazer o comercial da Brahma aqui. Vai ser muito bom. Muito chope da Brahma. Muita alegria para as mãos de casa. Vai ter música, vai ter dança, vai ter o abraço do Pai Valdir. E esse abraço não tem igual, viu? Quando eu pego assim no colo, dou aquele abraço, a pessoa tem muita sorte. Então, vai esperar o quê? Reserva já o seu convite, tá bom? É baratinho, cabe no seu bolso, e você vai estar com um dia inesquecível na sua vida. 21 de dezembro. Vai ser maravilhoso. Pai Valdir, como eu faço? Se eu quiser marcar consulta com o senhor, ter informação desse encontro dia 21, eu quero estar presente. Nós vamos se abraçar, e a importância de trocar os nossos problemas. Ninguém vive sozinho com peso, com doença, com tristeza. Mesmo que você está bem no trabalho, mas você deseja ter alguma coisa na vida. Então, às vezes, vai ver. É uma coisa tão simples, vocês têm medo de quê? E fica brincando aí com a sua vida. Não faz isso, tá bom? E outra coisa que eu vou pedir, dá uma sugestão de pauta para mim, dá a sua ideia. Você está me ouvindo? Será que eu devo aceitar o convite para sair com o vereador no estado de São Paulo ou não? Dá o seu voto para mim. Como eu faço, Pai Valdir? Anota aí. 011 São Paulo, 953-96-01-12. 953-96-01-12. Eu quero que você ligue para o Pai Valdir, dá a sua mensagem, aprenda comigo uma coisa. Dia 21 vai ser esse momento inesquecível. Vai ter tudo como a gente conversar, se alinhar, passar o momento com a minha família aqui na Vibe Mundial. Os meus ouvintes, meus amigos, meus clientes, a todos do Rio de Janeiro, Salvador, Bahia, esse momento é gostoso. O Pai Valdir atende você a longa distância pelo WhatsApp. Você vai ser entregue na sua casa a bênção do Pai Valdir. O sabão da costa, o perfume, as proteções. Não fica brincando com a sua vida. Está aqui o Pai Valdir, o seu amigo de todas as horas. Não é, Maria Gisele? E também pode ligar para reservar para esse dia especial do dia 21 do 12, no 11 São Paulo, 97482-9330. Então vamos repetir. 011 São Paulo, 97482-9330. E você pode ligar também para a produção do Pai Valdir. 011 São Paulo, 953960112. Vibe. A rádio que toca a sua vida também toca a sua alma. Com Valdir e você. Fica com Deus. Obrigado aí de meia. E se você quer fazer o curso com a Bruxa de Meia e com o Pai Valdir de Oiar, você vai ter um preparo para ser a melhor cartumante da sua cidade. Está esperando o quê? Liga agora, tá bom? Então pode ligar 011 São Paulo, 953960112. Fica com Deus e a vibe tocando sempre a sua vida.